Será chão? Ayo, Pak Arte! Ini ku telah kembali Kembali padamu kasih Setelah lalu ku tinggal pergi Lama sudah ku berganti Berganti melangkah dukasi Menurut saya yang dukasi Oh, tiada terkira Rindu segala-galanya 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 Boa noite. Sou rindu aqui mesmo. Tchau O que eu sou, eu sou, sou, eu sou, eu sou. Você não vai te falar, eu sou, eu sou, eu sou. Quando eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O que você quer dizer, eu te dou o amor Quando eu estarei, eu te dou a strawberry Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau